Turma da Mônica em Corre, corre, corre! Turma da Mônica em Corre. 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 NARIS DE BATATA! Quê? Eu vou mostrar quem é o nariz de batata! Nariz de batata é o passado deles! Batata? É isso! Me lembrei! Um quilo de batata doce! Mas parece que tinha mais coisa! DENTUÇO! Vocês vão ver quem é o dentuço? Só porque eu tenho um dente um pouquinho pra frente! Um saquinho de dente raio! Será que não faltou coisa? Um pedaço! Um pedaço! Não xinga meus pés senão vocês... Um pedaço é fácil! Cabelo de paia! Um pedaço! Ah! Um saquinho de batata paia! Será que eu me lembrei de tudo? Mônica em Ladrões de Salsicha 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 Mônica em Ninguém Viu? O que é isso? O que é isso? Gostou da historinha? Então amassa o dedo no like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. O que é isso? O que é isso?